De lança e maconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida Tenta são com uma mulher doida Trava essa puta que encanta safada Senta malvada, pica malvada Trava na ponta da pica e não para Trava na malvada, quem com malvada Trava na penta da pica e não para Trava na malvada, quem com malvada Trava na ponta da pica e não para O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?